Pessoa não binária? Você já se perguntou o que é isso? Vem comigo que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu sou o João Victor, sou psicólogo. E você, já encontrou o seu psicólogo? Então, antes da gente entrar no que é uma pessoa não binária, a gente tem que entender primeiro que isso é uma identidade de gênero ou uma expressão de gênero conforme a pessoa vai se sentir à vontade. E aí a gente tem que entender. Antes também da gente entrar em não binariedade, a gente tem que entender dois conceitos básicos. O que é a binariedade de gênero? A gente tem o masculino e o feminino. Essas são as duas binariedades de gênero. É quando a gente vai falar exatamente sobre como cada um se identifica dentro de cada um desses lugares. Como eu me identifico dentro do gênero masculino ou como eu me identifico do gênero feminino. E quando a gente fala dentro dessas duas noções de gênero masculino e feminino, a gente tem que entender que existem os marcadores sociais. Que é tudo aquilo, é todos aqueles padrões que a gente coloca de o que é o masculino, o que é o feminino, o que é ser homem e o que é ser mulher. E esses padrões são impostos pela sociedade e é aprendido conforme a gente vai crescendo e entendendo o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Quando a gente fala da não binariedade, a gente está falando do não encaixe nesses dois padrões, que é o masculino e o feminino. E aqui é o importante ressaltar. É quando você não se encaixa, você não se entende dentro dessas duas identidades de gênero. A não binariedade é isso. É você perceber o quanto que você pode se identificar e se expressar nesses meios, nesse fluir entre o masculino e o feminino, entre você estar mesclando esses dois, onde você está simplesmente agindo e sendo, e se identificando e se expressando fora dessas duas binariedades de gênero. Fora desse ser homem ou ser mulher. Você se identifica enquanto um ser não binário. E muito importante de você se identificar e entender enquanto ser não binário é de você justamente encontrar a sua forma, o seu jeito, aquilo que faz sentido para você. A gente está falando de um sentido onde você não precisa se encaixar em um determinado padrão. Você não precisa ter um padrão para se encaixar. Você pode simplesmente entender como você se sente à vontade e da melhor forma que você se sente à vontade. Existem inúmeras formas de você ser uma pessoa não binária. É um guarda-chuva gigante de uma identidade de gênero onde você só se entende e compreende aquilo onde faz sentido para você. E isso é o que é tão maravilhoso na questão de ser não binário. É justamente ter esse olhar, esse encaixe sem estar encaixado com outros padrões. Você é o seu jeito. Você é a sua forma de se expressar. Você é a sua forma de você se identificar. Esse processo de se entender e se conhecer enquanto uma pessoa não binária é você se conhecer, você se entender, você compreender tudo aquilo que está aqui em volta. Tudo aquilo que está fazendo parte de você. Tudo aquilo que muitas vezes está aqui guardado e em muitos momentos você não conseguia nem tirar isso do peito. Você não conseguia se compreender, você não conseguia entender o que não está fazendo sentido. Eu, enquanto um homem, antes, não conseguia entender muitos padrões que eram colocados do que é ser homem. Eu olhava sempre para aquilo e falava assim e não consigo me encaixar, não consigo me entender. Isso aqui do ser homem não faz nenhum sentido para mim. Poucos dos momentos que eu olhava e dizia assim, isso faz sentido e muitos não. E ser não binário também é olhar para o outro, a outra binariedade é olhar para o feminino e perceber será que tem alguma coisa aqui? Será que eu me identifico enquanto uma mulher? Eu me identifico dentro desse padrão feminino? Onde que eu estou? Onde que eu estou existindo? Onde que eu estou aqui, de fato, compreendendo toda essa minha noção? Isso que é o tão bonito na identidade não binária. Isso que é tão intenso também, nesse sentido de o que eu estou entendendo da não binariedade. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Deixe aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, se você ficou pensando em alguma coisa, coloca aqui, deixa a sua pergunta. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar as minhas informações, onde você pode me encontrar. Eu falo muito mais sobre esses assuntos nas minhas redes sociais, então você pode ir lá dar uma olhada. E não se esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal, que aqui você vai encontrar e vários outros psicólogos, psicólogos, outros profissionais que estão aqui, neste e-mail, também trazendo muitos outros conhecimentos, muitos outros assuntos. Então, conto com vocês nessa e até a próxima.